Estou aqui, meu bebê, estou... Até hoje, não foi? Nunca arrumasse outro pirô. Eu mesmo não, para quê? Está bem servida com o pirô e tal. Com certeza. Quantos anos mesmo, Tia, junto já? 34. 34 anos juntos, Deus benza, viu? Essa aqui é a nossa prima. Essa aqui é a nossa prima do Lelê, que está solteira agora. Está livre, leve e solta, minha gente. Doçado de um pirô. Ei, deixa eu mostrar o Tia. Gente, a gente vai ensinar agora. Vou mostrar as comidas aqui para vocês. Olha aqui o Tio Fit Dance, hein, herói? Próximo ano é nós, 2022, hein? Olha, Tia Cristiane, como está para frente. Babau, que piscina é essa, Babau? Meu lindo, vamos estrear ela com suguinha. Babau, que piscina linda, viu? Vocês arrasaram, viu? Amo, cara, vai a outro. Mulher, você falou que eu estava vindo para o Polo Norte, foi? É só para o close para a gente ficar bonito, né? Você está melhor? Amigo, essa gripe me derrubou. Não, gente, hoje é show, show, show gripe. Vamos curar a gripe com cachaça. Feliz Natal, amiga. Feliz Natal, amiga. Ela causou o Natal da Vila, viu? Safadão, Tirolipa, todo músico louco por ela. E aí, quem quer ver agora? Bem, babau, para o pacilhão. Meu ouvido também tem que estar no banheiro. Faça aí, faça aí. Nada mais me fazer desistir de voltar todos os dias do seu calor. Nada mais me levar o amor. Vai, babau! Nada mais me fazer desistir de voltar todos os dias do seu calor. Vem dançar, vem, cabrô! Vai, cabrô! Vai, cabrô! Dança, dança, tia! Vamos animar! Acho que o Natal está muito desanimado. Vamos animar! Vamos animar! Vamos animar, Eron! Bora animar, minha gente, que hoje é Natal! Vamos animar, né? Vamos animar, né? Eita, para os irmãos do Tijin. Bora, babau! Como é, herói? Como é, tio? Vamos animar, né? Uhu! Vamos lembrar que o Natal é só uma vez de um ano